Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal Receitas da Kelly. Iniciamos a semana essa quarta-feira com mais uma receita super deliciosa e fácil para vocês. Vamos fazer um bolo mole de liquidificador. Aquele bolo mole, bolo de leite, gente. Ele é conhecido como bolo mole, bolo de leite, receitinha simples e ideal para aquele cafezinho da tarde. Antes de começar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Já se inscreve e ativa as notificações para não perder nada que eu postear. Deixa aquele like, comenta e compartilha que me ajuda muito. E já me conta de onde você está me assistindo. Eu quero muito saber até onde os vídeos do canal estão alcançando. Então, se você quer aprender esse bolo mole de liquidificador super fácil, fica até o final do vídeo. Não sai daí e vem comigo! E aqui no copo do liquidificador, vamos adicionar 800 ml de leite. Em temperatura ambiente ou então levemente morno. Com dois ovos inteiros. 120 gramas de açúcar. Com uma caixinha de leite condensado. A caixinha que eu estou utilizando é a tradicional de 395 gramas. Com 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Esse bolo, gente, esse bolo mole, bolo de leite, ele não vai fermento em pó. Então, a farinha de trigo é 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Então, agora vamos levar para bater por dois minutinhos até ficar tudo bem homogênio. Aqui eu tenho uma forma que mede 26 cm por 8 de altura. Eu untei ela com manteiga e farinha. Vamos passar o nosso bolo, nossa massa de bolo aqui para a forma. E a massa do bolo, gente, ela fica mais líquida, tá? Esse aqui é o ponto da massa do nosso bolo mole. Vamos passar toda para a forma. E agora vamos levar para assar. Quando eu for fazendo aqui o meu bolo, já aqueci o meu forno a 180 graus. Deixei aquecendo por 10 minutinhos. Então, agora é só levar para assar e deixar assando entre 45 a 50 minutinhos. Quando você perceber que aqui por cima ele vai ficar bem douradinho porque tá pronto. Então, agora é só levar o nosso bolo no forno. E o nosso bolo delicioso, nosso bolo de leite, já ficou pronto. Ficou assando aqui no meu forno por 50 minutinhos. E olha só que bolo mais lindo, gente. Pensa no cheirinho maravilhoso que tá aqui na minha cozinha. Passei a faquinha aqui em toda a lateral da forma para desenformar o nosso bolo. Vou pegar aqui um pratinho de bolo. E agora é só ir desenformar, gente. Ele já solta com facilidade. Quando ele saiu do forno, eu esperei ele esfriar uns minutinhos. Para poder desenformar. Agora vamos tirar a forma. E olha só, gente. É ou não é de dar água na boca esse bolo? Olha que delícia. Hum, que cheiro maravilhoso. E agora chegou a melhor parte, que é a parte de se saborear com esse bolo delicioso. Gente, faz na casa de vocês essa receita maravilhosa. Que eu tenho certeza que naquele cafezinho da tarde esse bolo aqui vai ser o maior sucesso. Gente, esse bolo com cafezinho é muito bom e irresistível. Então agora chegou aquela hora, gente, que eu vou tirar aquele pedaço maravilhoso. Que eu confesso que eu tô com água na boca dessa delícia. Gente, quando eu faço aqui em casa, esse bolo aqui o meu esposo ama. Façam que vai ser sucesso garantido. Então agora vamos tirar aquele pedacinho. Gente, não só meu esposo ama, tá? Eu também. Eu sou apaixonada nesse bolo aqui. Quando eu faço, gente, esse bolo aqui. Esse bolo mole, bolo de leite. Eu me lembro muito do meu pai, que mora lá em Alagoas. E ele amava esse bolo quando eu fazia. Olha só, gente. Dá até saudade que eu moro aqui no estado de Santa Catarina. E ele lá em Alagoas. Gente, olha só. Que bolo maravilhoso. Olha esse bolo aqui, gente. Não tem como ficar ruim. Irresistível. Olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, bem de pertinho. Hum, que cheiro maravilhoso. Olha, gente. Que receita incrível. Olha só. Estou aqui com água na boca, confesso pra vocês, viu? Hum. E ele não vai fermento, mas ele cresce bastante, gente. Olha só. Ele cresce, ele fica um bolo bem alto, tá? Então agora vamos provar essa maravilha. Hum. Gente. Que bolo é esse aqui. Hum. Olha só. Que delícia. Irresistível. Hum. Olha só. Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Olha só. Maravilhoso. E eu vou ficando por aqui com esse bolo incrível. Faço na casa de vocês. Um mega beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.